Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, cêndaro da esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde é maneiro, Bahia, nossa terra amada, estamos aqui, documentário especial, na cidade de Dias Tavra, Bahia, Brasil, especificamente aqui do bairro de Nova Dias Tavra, na rua Gaturamo, saneamento básico da PJPAC2, ministério da cidade, a obra do século do saneamento básico, aqui do município de Dias Tavra, Bahia, Brasil. A implantação do sistema dos computadores sanitários das residências, aqui na rua Gaturamo, na rua Gaturamo que dá a conexão ali com a Cajaíba, com a Cajaíba e também ligando lá a rua Guaratinga, conectando com a rua Guatá, são várias ruas aqui que estão sendo implantadas, a rede de tubulações, deslocamento sanitário das passeias empregadas do rio Jacuibirí e Ipaçaí, a obra do século do meio ambiente aqui da cidade, Rainha das Águas, a cidade de Dias Tavra, Bahia, Brasil, fundada por Francisco Dias Tavra, o fundador da Feira de Capuame, em 1614, que gerou a população em atual município de Dias Tavra, Bahia, Brasil. Lembrando que Francisco Dias Tavra, descendente de Chiquitia, maravilha, na genealogia de Ana Pereira de Ávra, estava casado com seu primo Francisco Davi Nogueira, aí a Ana Pereira de Ávra, filho de Antônio Pereira de Ávra, Ana Pereira de Ávra nasce em 1770, em 1770, casa com 18 anos em 1788 com Francisco Davi Nogueira e tem vários filhos descendentes, e sendo que duas filhas, a Domitília Maria de Jesus, vai casar com Felipe Pereira das Chagas e a outra, Zé Ferreira do Amor Divino, vai casar com o João Pereira das Chagas Brito, né? Outra ligação também direta com Pereira das Chagas, já que este Pereira dos Chagas vem do Pereira de Antônio Pereira Gago, né? Que é justamente o doutor de Francisco Dias Tavra, que tem dentro de outros filhos Antônio Pereira, né? Que é o capelão, vai ser capelão padre da Capela Sexta Bada, que é a senhora da Conceição da Torre de Gacia Tavra, e tem a Maria Pereira que vai casar com o neto querido e amado de Garcia D'Avra, que é Francisco Dias Tavra, tem aí as descendências, né? Numerosas, e com muitas famílias aqui da Bahia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a Corrente da Vitória Sandeamento Passa aqui na cidade de Dias Tavra, Bahia Brasil, especificamente no bairro de Nova Dias Tavra, iniciada a construção desse bairro em 1974, inaugurada em 1977, né? Fazendo parte ali da integração da construção do Polo Petroquímico, que é justamente a cidade dormitória para os operários do Complexo Petroquímico de Cabarçaria. Aqui, por isso está implantado o bairro de Nova Dias Tavra, hoje, crescente, por diante, que venha aí os 7 mil habitantes aqui da cidade de Dias Tavra, também pertinho aqui do CT Tricolor, a cidade das portas de Cobraia. Aqui a PJ, no prédio da PJ, implantando aqui o Sanmeamento Passa, integrado das bacias do rio Jacuipimirim e do Imbarçaí, para desculpar todas essas, né? Essas algas estão poluídas, especialmente na lama da Bairro de Santa Helena, aí na cercaninha do Morro do Campegala, também em Riacho de Nascente, que acompanha a bacia do rio Imbarçaí aqui no município, conectando com o rio Jacuipimirim, que vai desatado do rio Jacuipimirim. Portanto, Imbarçaí e Jacuipimirim e outras afluências entregam a bacia principal do rio Jacuipimirim, aqui na região metropolitana, especificamente aqui, região de São Sebastião do Passé, região de Mata de São João e de Estabra, sistema aí de hidrografia aqui nessa região. Vamos aqui para Querã andar aqui, Estabra continua aqui na rua Gaturão, chegando aqui na Parcinha, perto do Goriatã, depois vão interligar ali até a rua Cajaíba e vai interligando as outras ruas com a Gaturão, fechando o sistema da rede de esgotamento sanitário e da igreja das bacias do rio Imbarçaí Jacuipimirim. Fez a operação da Pejoba aqui na Parcinha. O trabalho tem que ser rápido, tem que escavar, colocar tubulação, conectar, botar as caixas subidoras. Inmediatamente, tem que colocar areia, botar areia brita, fazer a compactação, para depois, na parte final, ser então colocado o asfalto e depois tudo pronto, vai ser então interligado esse sistema com o esgotamento das residências de cada rua que foi feito esse saneamento. Trabalho bonito, trabalho importante. A obra do seco do município de Redava, saneamento básico do meio ambiente de Estabraense. Vamos que vamos nessa galera, liguei a corrente da vitória, a sinta da esperança do Brasil, a brasileira já chama, meu coração vem de abanero, Bahia, nossa terra, estamos aqui na caravana da vitória da alegria, para comentar a inscrição aqui da cidade, que é Dias da Bahia, Brasil. A cidade cantou Raul Seixas, o poeta, o músico, o cantor, Malouco Beleza, Raul Seixas. Aqui eu sou a pedra da Pejora, trabalhando firme aqui, passa sol, passa chuva, aproveitar esse outono aí, está com sabor de verão, para poder adiantar as rogas, porque no inverno complica um pouco, realmente chovendo muito, vai com certeza cair no cupinho, as balas abertas e no sol, no verão quando aqui, o serviço anda rapidamente. várias frentes estão sendo realizadas aqui para a PJ, nessa parte do Gaturão, aqui também na BP, para poder aproveitar bem. Tem pergunta. vamos que vamos nessa galera ali, que é a corrente da vitória, senta a luz da esperança do Brasil, brasileiros, eu te amo, meu coração vem de abanero, Bahia, nossa terra, Bahia, estamos aqui, está com o comentário especial, na cidade de Dias, está para Bahia, Brasil, na cidade do cantor, Malouco Beleza, Raul Seixas, que teve seus descendentes, que comparam a terra, a partir do final do império, estabeleceram aqui, os avôs, matéria, alguns seixos, que vinha aqui sempre, nasceu em Salvador, mas vinha aqui, curtir as belezas, vinha embaixo, aí, paisagismo, com as chakras, e fazia, as suas composições, aqui, na cidade de Dias, especificamente, aqui, ali, na estação de treino, na cidade de Dias, da Bahia, Brasil, aqui a pequenina, começa da pequenina, aqui a rua Gaturão, ali, a conexão, com a rua Grauna, Grauna, que vai então, sair na praça, a uns seixos, documentário especial, aqui, na cidade de Dias, da Bahia, Brasil, saneamento básico, das parceiras, entregada, do rio, em Barçaí, Jacubirinha, a obra do século, do meio ambiente, Dias da Belenzi, tocada pela PJ, a obra do PAC-2, governo federal, ministério, da cidade, gostaria de ter essa, grande momento, que foi então, colocado na disposição, as verbas, para, após o pedido aqui, dos vereadores, da executiva, então, todo PT, foi fácil vir, essas verbas, então, está em andamento, projeto bonito, tem que ganhar a população, de Dias da Bahia, vamos, que vamos nessa galera, liga aí, a Corrente da Vitória, com a comentária especial, que nasce, Tepetias da Bahia, Brasil, a obra da PJ, do PAC-2, saneamento, entregado, nas bacias do rio, em passeio, Jacopiri, aqui, o passeio aqui, nessa, interseção, da rua, Gaturama, com essa rua aqui, já foi feito também, a colocação, sistema de esgotamento, residencial, na Grauna, que é um visual bonito, vou pegar aqui, colocando aqui, as caixas, do setor, os chamados, subidores, ali a rua, Grauna, que está lá na praça, Raul Seixas, vamos, que vamos nessa galera, liga aí, a Corrente da Vitória, Centeno da Esperança, meu Brasil, é brasileiro, seu tio, amor, meu coração, verde, amarelo, Bahia, nossa terra amarela, estamos aqui na caravana, da Vitória da Alegria, documentário especial, aqui na cidade de Dias, está para Bahia, Brasil, a cidade do cantor, Raul Seixas, está PJ aqui, jogando duro, no sistema de implantação, integrado, no Sandeamento Basco, dos rios, em passeio, Jacopiri, obra magnífica para o setor do Meio Ambiente, na cidade de Dias, da Bahia, Brasil, e também o seguimento da rua, Carturama, a rescavadeira ali, já abriu, as balas de colocação dos tubos, foi colocada, agora está fazendo a recomposição das balas, colocação dos tubos, você já fez também, as caixas sumidoras, e vai receber as águas poluídas, das residências, ali a Passa Roussecha, está sendo requalificada, quase 3 milhões de reais, aqui é uma praça bonita, requalificação, uma praça grande, uma das moras aqui, da região metropolitana de Sao Alô, essa joga aí, já o pessoal compactando, né, o sistema de, de balas, né, ele já colocado, as tubulações, a caixa coletora, né, e agora, a etapa foi preenchida, com o chute de terra, está compactando, depois tem a frita, no final, vai ser recomposto, o tapeamento a asfalto. Vamos que babolê, essa galera liga aí, a corrente da Vitória, documentário especial, aqui na cidade, que tem que estar para o Brasil, especificamente, aqui no bairro, de Nova Diaz, que foi iniciada a construção, em 1974, que a gente teve aqui, em 1977, foi então entregue, né, os conjuntos, né, residenciais, aqui, no bairro, onde a história voltava, para os operários, do poro petroquímico, de Camarçari, e seus vários segmentos, de empresas, que compõem, o complexo, petroquímico, um dos maiores poros, integrados, petroquímicos, da América do Sul, o poro petroquímico, de Camarçari. Hoje chegou também a pória, completando também, o segmento automotivo a pória, em Taigano, compactando com o polo petroquímico. Continuem os trabalhos, né, de plantação, da rede de esgotamento sanitário, residencial, aqui, no bairro, no bairro, no bairro, especificamente, na rua Garpeirão, e, em partida, da parte do cantor, Raul Seixos, três, três trabalhos, estão sendo executados, também tem mais uns dois meses aí, peraí, que ele está sendo já, completado o serviço de esgotamento, aqui no bairro. São muitas coisas, um bairro cumprido, bonito, bem planejado, com investimento, na época do Banco Mundial. A compactação, a pele era fechada, na compactação das galas, foi permitida, colocada a tubulacinha, a caixa coletora, e na fase final, a compactação, depois da fruta, você colocada a brinda, e outra compactação, depois do final, o recapemento as folhas. Essa galera aqui, está colocando aqui, a caixa, né, a coletora das águas, e com certeza, das resistências, e eu gosto também, sem lugar, a resistência, aqui no bairro, na rocheça. Vamos que vamos, nessa galera, liga aí, a corrente da vitória, a cidade da esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração vem, minha pareira ao bairro, e a nossa terra, nós estamos aqui, na caravana da vitória, documentário especial, aqui na cidade, tem dias da praia, eu tô parte, topa dias da praia, onde foi, edificada a praça, do cantor, Raul Seixas, volta agora, fazer o memorial, do Raul Seixas, botou a sua parte, cronográfica, a parte instrumental, as músicas, seus discos, vestiários, instrumentais de Raul, que for possível, fazer o memorial, do Raul Seixas, com o auditório, para os fãs, do cantor, vou lembrar assim, que a cidade de Cristina, do nascimento e morte, do cantor, Raul Seixas, para a gente, da caravana, do Raul Seixas, do Raul Seixas, do Raul Seixas, esse é o projeto, que seria, importante, depois aproveitar, e enfrentar, aqui, em Nova Tia, está lá, que é um praça, com um espaço, muita área, para fazer, essas sugestões, proferidas aqui, vamos, que vamos, nessa galera, para comentário especial, aqui na cidade, do cantor Raul Seixas, no bairro de Tava Tia Estabra, Bahia Brasil, Cidade de Tia Estabra, região, é uma porta, tem salvação, do Raul Seixas, do Raul Seixas, de Tava Tia Estabra, O que é isso? Tecnicoqueira, historiano, orientando os operários. Está aqui tudo por porra, dentro do Valdo Amado, na Franca. Essa obra magnífica, uma obra importante para o meio ambiente em dia da Venecia. Uma das maiores obras aqui, nos últimos tempos, saneamento básico integrado das parceiras do Rio e parceiras de Acuto Miriam. Os jovens municípios de Diaz do Tampo na Bahia Brasil. Podem jovem na emancipação, mas porém veterano na sua povoação, a partir da Fundação da Féria de Capulano, em 1614, por Francisco Dias D'Aura, o neto querido e amado do Augusto Arife, Garcia D'Aura de Cota, bem chiquitinho, tem descendência. Aí a Rua Gaturão, vai sair lá na Guaratinga, o Batã, aí segue, fez pelas ruas e avenidas do bairro de Nova Tia, cita-feira da Bahia Brasil, um bairro bem planejado, moderno, alta arquitetura de planejamento planejado na época de 1974. O rio de esgoto, a telefonia, a praça, o espaço, não foi pensado, mas algumas coisas não foram implementadas na época, que foi entregue, por exemplo, no centro de abastecimento, sistema de esgotamento para receber os dejetos, a praça foi feita depois, algumas coisas não foram implantadas na época da inauguração, em 1977, quando ainda era Nova Tia Estrada, distrito de Camassari, que foi emancipada em 1985, dia 25 de fevereiro, a emancipação política, desligando o município de Gerardo de Camassari, mas antes, pertencia até a teca de 20, em 24, 25, ao município de Mata-Sanjão, desde a fundação de Mata-Sanjão, no dia 15 de março de 1561, ali no lago do Pompi da Mata, com a fundação da segunda aldeia de São João Batista, fundada pelos pares da Companhia de Jesus, Padre Gaspar Lourença e Semião Gonçalves, a aldeia que ficou muito tempo, a partir da década do século XVIII, em 1720, pela aí, foi então, ela transferida para Trancoso, pé do Rio de Janeiro, que gerou a terceira aldeia de São João Batista, que originou, a partir de 1759, com a política do Marquês de Pombal, em transformar as antigas aldeias seculares em vilas, foi criada a velha Trancoso, em Portugal, em Portugal, Mata não pôde ser vindada a condição de vira, porque não tinha mais a sua aldeia. Foi a Branche, a Branche, com a Divina Expedição, que tinha uma parte de gente que ficou, outra parte, também foi juntamente com a aldeia de São João Batista, para a região do Rio de Janeiro, tendo originada ali a aldeia de Vila Verde, segundo a aldeia de Vila Expedição, passando depois a Vila Verde, estabelecido em 1759, com a política do Marquês de Pombal, transformou-nos as antigas aldeias seculares em vidas para a geração de impostos, e também em recadação de contributos, e também em desenvolvimento para poder Portugal ter mais uma renda, para alimentar a grande de boa que havia acontecido no Rio de Janeiro, na capital de Lisboa, em 1717, e o governo do Filipe de São João Batista, e o Brasil, então, era essa ponte, com a Suicão, sua colônia, que era o Brasil, então foi implantado o sistema pelo Marquês de Pombal, criando as vidas a partir das antigas aldeias indígenas seculares, originada da Companhia de Jesus no Brasil, também tinha a ver com os jesuítas, ele queria, então, apagar para sempre ali o comando dos jesuítas, na educação, através do domínio jesuíta, inventar que os jesuítas estavam afirmando aí, e comprou para poder derrubar o sistema de Portugal do reino, São José, através do Marquês de Pombal, então, foram todos jesuítas, bandidos do Brasil, sequestraram seus bens, expulsos do Brasil, a partir de 1759, passando, então, Portugal a estabelecer a educação, através, na colônia, via Portugal, uma política de expansão do Marquês de Pombal. Vamos que vamos nessa, galera, liga aí a corrente da vitória, a cidade da luta, a esperança do Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração vem de amarelo, Maria, nossa terra amarela, estamos aqui na caravana, a Ana da vitória, estou com a minha cara especial, aqui na cidade de Tia, está para a Bahia Brasil, especificamente, no bairro de Nova Tia, está, a verdadeira.